continuidade à audiência, só para a gente entender o rito aqui interno da casa. Então, agradeço, presidente. E eu estava, então, na minha primeira parte da fala, eu dizia de como a reforma administrativa está embutida no plano de recuperação fiscal. Vou fazer só mais umas últimas considerações e vou fazer as perguntas muito objetivas. Eu dizia também o porquê que foi tentado dar a ideia que não vamos demitir com a recuperação fiscal porque os postos de trabalho serão fechados antes, porque tem um grande arcabouço de privatizações no plano de recuperação fiscal. Está escrito, 13 unidades da rede FEMIG, 25 unidades socioeducativas e demais, onde entra a educação. No caso da educação, nem tem previsão de quantos. Então, aí vai explicar, porque eu também dizia que eu estava tentando entender, porque o governo preservou os mínimos constitucionais, no caso da educação e da saúde. E aí você vai ter o dinheiro, você vai ter o Fundeb, que todo ano vai melhorar, você vai ter os 25%, mas você não vai ter os servidores com condições de carreira etc. Então, para onde vai começar a ser investido o dinheiro? Para as OSs. Para as OSs. Para as empresas que vão passar a administrar. Não é a FIENG, gente, que publicou essa semana, que está esperando o governo? Não é uma pergunta para vocês, não. Vocês não respondem por isso. Mas a FIENG publicou na semana passada, inclusive, que está aguardando edital do governo ser publicado, para começar a assumir a administração de escolas. Então, eu falava sobre isso. Na minha segunda parte da fala, então, eu quero ainda resgatar alguns pontos. Aqui, eu peguei a outra planilha, se vocês puderem me acompanhar. Essa aqui é com adesão. Adesão ao regime de recuperação fiscal. A fonte disso aqui é o documento que o governo encaminhou para a Assembleia da Reperação Fiscal. Se vocês conseguirem me acompanhar aqui, o pessoal que está aí de casa, nós começamos em 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Tomei o cuidado de escrever de vermelhinho, que são os anos do governo Zema. Vocês percebem como o pagamento é em milhões aqui. Então, aí é nove... Em milhões, no sentido de que é aqui cinco bilhões, dois bilhões. Vocês observam como que aumenta o serviço da dívida depois que o governo Zema termina? Essa era uma pergunta. O serviço da dívida vai pesar muito mais para o próximo governador do que para o governador atual. Por que essa escolha política, técnica? Mas chama a atenção. Vê como é que os números, a partir de 2027, pioram. Pioram no sentido de que o Estado vai pagar mais o serviço da dívida, de 2027 até 2032. Então, esse é um ponto que me chamou a atenção. O outro ponto que vai nos chamar a atenção, vários colegas fizeram essa pergunta, e eu vou fazê-la também, que é em relação... O governo fez uma opção política de começar os benefícios, reduzir os benefícios fiscais, a partir de 2029. E aí eu trouxe as tabelas sobre isso, que é para nós termos a dimensão em relação ao que o governo está praticando. Vocês me acompanham aqui? Vamos lá. Porque eu acho que a tabela é sempre didática. Eu fui provocada ali, que eu, como professora, quando eu falasse, eu explicaria, então estou me esforçando para isso. Valores das renúncias fiscais apresentadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 2018 a 2023. Observem que aqui, em 2018, na Lei Orçamentária, 4 bilhões, 860 milhões, 840 mil. Em 2024, a previsão no orçamento é 18 bilhões, 13 milhões, 648 mil. Ou seja, o governo está aumentando os benefícios das isenções fiscais para lá, em 2029, dizer que vai começar a reduzir. Nós saímos, em 2018, de 6,19% da receita corrente para 12,7% em 2024. Ou seja, a gente está vivendo um momento em que o governo Zema está ampliando os benefícios para o seu grupo político-econômico, para lá, em 2029, dizer que vai reduzir. Não deveria ser o contrário, porque, com todo o respeito, eu ouvi aqui, olha, 14 bilhões são 100, tem anos da receita da CEDES. E 18 bilhões? Um Estado com dificuldades fiscais não deveria, não deveria estar diminuindo. O governo Zema aumentou em todos os seus anos. Eu não vou ler ano a ano, porque eu já estou falando bastante. Mas, se a gente continuar... Mas aumentou. Todo ano é assim, é ascendente os benefícios das isenções fiscais. Eu peguei também de IPVA valores apresentados na LDO de 2018 a 2024 como renúncia por redução da alíquota de IPVA, que também é outro grupo econômico, o governo Zema representa bem. Nós saímos de 2018 de 21,457 milhões para 2024, 2 bilhões, saímos de 21 milhões para 2,529,813,794 reais. Então, o Estado está ampliando, e todos os anos, 2019 a 2023, aumentou todos os anos, a gente teve aumento. Então, o governo está ampliando, é um superestado para um grupo econômico, que é seu apoiador político, inclusive financiador de campanhas, informações são públicas. enquanto, para o servidor, são duas recomposições de inflação por nove anos. Recomposição, me permitam, que não está garantida, é uma previsão, porque o tempo inteiro os secretários foram nos explicando aqui, olha, você tem a meta a ser alcançada, se você não alcança a meta, você precisa fazer correções de rota. Então, aí, eu quero entrar no outro ponto, que é o mito da revisão do plano. Como se a gente, ao aprovar a adesão ao regime de recuperação fiscal, depois pudesse revê-lo. Não, gente, a revisão do plano são ajustes, que em situações excepcionais, nem precisam dos dois anos, presidente, pode acontecer a cada ano, para que o governo cumpra as metas do equilíbrio fiscal. Então, a projeção de 3%, desculpa, gente, pode não acontecer. Nem as duas de três podem acontecer, caso as projeções, porque o governo fez um movimento muito otimista da previsão de inflação, do IPCA. Se alguma coisa sair fora, o impacto, pelo que eu entendi, que vocês falaram da 192, 194, não foi daquela legislação eleitoral para o governo ter as isenções, não foi isso? É isso que eu estou dizendo. Olha só, em 2022, o Estado de Minas Gerais foi impactado por uma redução de receita, por uma proposta do governo Bolsonaro que estava no nome da reeleição, que claramente fez alteração visando a eleição, trouxe um prejuízo ao Estado. Quantas vezes nós não podemos passar por outras situações de reduções que nos atingem? Vai nos atingir, vamos ter que fazer novas adequações e nem os 6% estão garantidos, gente. A verdade é essa. Porque eu vi muito esforço do governo em dizer que está tudo bem para o servidor. Não está e pode piorar, porque é tudo uma projeção. E aí tem sempre um equilíbrio entre a meta que precisa ser alcançada e as adequações feitas quando ela eventualmente não for alcançada. Então, acho que esse é outro ponto que merece atenção da opção política do governo de só começar a fazer renúncia fiscal a partir de 2029, benefícios fiscais a partir de 2029. Por fim, também nos chama a atenção, aí, deputado Ulisses, acho que merece uma atuação nossa enquanto deputados e bloco questionando o aumento do governador na vigência da recuperação fiscal. Porque aí não estou perguntando se coube na folha de pagamento. Não é esse o debate. Não poderia ter sido dado um aumento de quase 300% já na vigência de vedações em função da habilitação do Estado para o regime de recuperação fiscal. Mas acho que cabe a nossa atuação inclusive sobre isso. Perguntinhas objetivas agora. As perguntas mesmo, elas vêm agora. Então, vamos lá. Porque as minhas perguntas vão demonstrar que nem tudo foi trazido. As perguntas não são resultado da minha criatividade. As perguntas são resultado de um estudo. A gente estudou, a gente foi tentando entender. Então, não é... Presidente, pede os colegas ali para diminuir um pouquinho. A gente está ouvindo aqui a deputada. Está muito barulhento. Por gentileza, presidente. Já pedi ali para... Obrigada. Bom, então, as minhas perguntas vão demonstrar que nem tudo foi encaminhado para cá. Tem muita dúvida. E aí o governo não pode sair dessa audiência. Gente, deu tudo certo. Pode aprovar o projeto de lei amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Pode não, gente. Pode não. As coisas não estão com a clareza devida. Então, vão às perguntas. Eu acho, secretário, que valeria tipo pergunta e resposta para a gente não se perder. Porque é muito técnico. O senhor se importa, presidente? Não. Pode ser. Bem, então, vamos lá. Pelo que eu entendi, o plano de recuperação fiscal prevê o crescimento das receitas pelo IPCA e pelo produto interno bruto, além de algumas medidas de incremento das receitas. Já a maior despesa, que é a de pessoal, prevê apenas o crescimento vegetativo com apenas duas revisões gerais anuais. As demais despesas estão sujeitas ao teto. Eu acabei de explicar. Nós vamos ter teto. do IPCA. Assim, atinge-se o equilíbrio fiscal na avaliação do governo. Gostaria de confirmar se foi essa a tática do plano. A tática... Do plano. Houve... Não, não vou explicar. Não houve tática para o plano. Não, eu tiro a palavra tática. Essa é a síntese do plano. Não, não acho que é a síntese, não. Acho que tem mais coisa. Mas, afirmando o que a senhora colocou, que sim, as receitas foram projetadas da forma como a senhora colocou e as despesas também, na forma como a senhora colocou. Obrigada. Posso só fazer uma complementação? Só porque... Desculpa, deputada. É só porque a senhora perguntou sobre a questão do crescimento vegetativo. Só para eu deixar claro, porque na sua fala, você falou que a gente traz ali a limitação de crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, ele é só método de cálculo de despesas de pessoal. Aqueles valores até que são trazidos ali, eles não são percentuais de limitação. eles tratam efetivamente do método de projeção que considera a média histórica. Igual falei, tem no anexo A lá toda a descrição, mas ele não é limite. Ele é como foi feito o cálculo de despesas de pessoal para fins do plano, e aí corresponde a esses 3%, que efetivamente é o que a gente observa historicamente em média. É o crescimento que é possível. Não, mas é porque ele não é permitido no plano, ele não é limite. Ele é a base do nosso cálculo. A senhora colocou bem, o nosso limite de crescimento é a inflação em virtude de teto de gastos, que não incide, por exemplo, sob mínimos constitucionais, como você colocou bem também. E aí, dentro do crescimento inflacionário, obviamente, o governo vai podendo acomodar as questões dentro da conjugação entre pessoal, despesa e investimento. Então, só para explicar, porque o crescimento vegetativo, ele é método de cálculo, método de projeção de despesas de pessoal. Aqueles percentuais trazidos não são o limite de variação, até porque o crescimento vegetativo, ele considera progressões e promoções já previstas, é o desenvolver do servidor na carreira que implica no crescimento vegetativo. Então, o crescimento vegetativo, ele não contempla, por exemplo, o piso, ele não contempla concurso, nada disso está no crescimento vegetativo. Então, só para explicar, porque o próprio piso mesmo não está previsto no crescimento vegetativo. Mas, no momento em que vocês, sem nenhuma memória de cálculo, não tem memória de cálculo em nada que vocês encaminharam para a Assembleia, a gente não sabe como vocês chegaram a vários números. No momento em que vocês encaminham esse documento como um plano fiscal, é o que vocês estão prevendo. Então, se vocês saírem do plano, vai ter problema. O plano é isso. Mas me permita só voltar no meu roteirinho, senão eu vou me perder. Desculpe. O senhor, secretário, o senhor consegue nos fazer uma comparação, ou talvez uma audiência pública específica poderia ser útil, mas eu vou fazer a pergunta a si mesma. Se o senhor consegue comparar o plano de recuperação fiscal de Minas com o do Rio de Janeiro, e quais foram os resultados obtidos com a implementação do regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro? Ou o senhor acha que é muito extenso e a gente faz uma audiência específica? Não, eu posso falar, sim, um pouco do que aconteceu antes do regime de recuperação. Primeiro, a situação do Rio de Janeiro era crítica, mais crítica, inclusive, do que a de Minas Gerais, que a gente já vê isso como uma situação difícil. Então, a primeira coisa é, os salários estavam atrasados quatro meses, no estado do Rio de Janeiro. Os índices constitucionais não eram cumpridos. Houve arrestos dos caixas. Houve, inclusive, arrestos por parte dos poderes retirando o caixa do Estado. Houve situações que, por exemplo, em outubro de 2016, a gente teve acesso ao caixa do Estado do Rio em dois dias úteis. Os outros 19 dias eram arrestos. Então, não havia zero de investimento, havia zero de investimento. Então, todo o processo de degradação das contas públicas estava ali consolidado. E isso foi se arrastando até a aprovação do regime de recuperação fiscal. A aprovação veio em 2017. Os salários foram colocados em dia com 13º em 2018. Agora, ainda assim, há problemas. Há problemas. Então, eu fazendo um comparativo, eu posso dizer que o Rio de Janeiro estava numa situação mais aguda que o estado de Minas Gerais. Agora, mesmo assim, entendo que o estado de Minas Gerais precisa partir para o debate do regime de recuperação fiscal. Existe algum parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que confirma não ser necessárias as adequações nas leis que se tratam do regime jurídico único dos servidores e da Previdência? Eu pergunto isso porque, segundo a Lei Complementar 159, compete à Procuradoria fazer análise da legislação estadual face ao disposto da referida lei. Então, tem ainda procedimentos que acontecerão. Então, já tem algum parecer sobre isso? Já tem pareceres e que a gente não concorda, a AG não concorda, e nós já colocamos no plano que não haverá, a nossa avaliação é que não haverá mudança do regime. Então, voltamos. Mas estou respondendo a senhora. Mas tem pareceres e que é necessária uma mudança. E nós não vamos... O parecer que a STN soltou agora. Foi agora. E aí a nossa avaliação é que a gente supera esse parecer. O senhor pode enviar para a Assembleia esse parecer? Ele é público. Não, é público, mas a gente nunca acha. O senhor pode ajudar? Claro que ajude. O senhor pode enviar aqui para a Comissão de Fiscalização Financeira, para a Administração Pública, ou encaminhar para o nosso líder de bloco, via líder do governo para o líder de bloco. Não, estou pedindo porque eu não vejo. Eu sei que não vejo. Por isso que estou perguntando. Por isso que, na verdade, estou perguntando. As perguntas que estou fazendo são das lacunas, do plano que foi apresentado pelo governo mesmo. Porque isso é muito importante. Porque, olha só, qual é a questão? O governo do Estado avalia que não precisa de alterar a legislação. A Procuradoria Nacional, que é quem vai analisar toda a legislação, e é por lá a homologação, diz que tem que haver. Então, nós temos um problema. Percebe, líder? Nós temos um problema. Eu compreendi que o governo discorda desse parecer. Mas, desculpe, a palavra final deixará de ser nossa, na adesão. A gente está aderindo a algo que está lá, bem organizado. A palavra final será do governo federal, isso mesmo. Isso. Então, não é nossa. Então, pode ser que sim. Mas, insisto, deputado, o nosso entendimento é que a gente supera essa questão. Eu compreendi, eu compreendi. No entendimento, viu um probleminha, presidente? Então, olha só. Na avaliação do governo, não precisa de alteração da legislação. Na avaliação da Procuradoria... Eu perdi o nome. É muita coisa, a gente tem que ficar... Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Isso. Na avaliação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tem que ter mudança na legislação. Nós estamos falando, então, de questões previdenciárias ou questões administrativas. Muito obrigada. Então, é o pedido para que o senhor encaminhe aqui para nós. Minha próxima pergunta. É possível encaminhar a análise final da Secretaria do Tesouro Nacional a respeito dos documentos finais apresentados pelo Poder Executivo? Já tem essa análise? Eu, por parte da Fazenda, não vejo problema nenhum. Vou ver só com a STN se é possível. Para a Fazenda, não tem problema nenhum. Então, tem essa análise. Gostaria de saber se, nas projeções, a execução das emendas impositivas estão sendo corrigidas de acordo com o IPCA ou de acordo com o crescimento da receita corrente líquida? Desculpa, eu estava anotando aqui. Não, eu vou repetir. Gostaria de saber se, nas projeções, o governo, no plano, a execução das emendas impositivas estão sendo corrigidas de acordo com o IPCA ou de acordo com o crescimento da receita corrente líquida? Da receita corrente líquida. Obrigada. O senhor mencionou que o recurso da venda da Codemig, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Outros colegas falaram sobre isso. Que o recurso da venda da Codemig, que aqui na apresentação do senhor é 25 bilhões. 25, insisto, 25, uma avaliação do passado. Isso, 25 bilhões. Será utilizada para amortização antecipada das parcelas da dívida? Quais são as projeções do serviço da dívida após essa amortização? Por que eu pergunto, presidente? Porque não tem, no plano que foi apresentado, esse valor que o secretário apresentou aqui. Esse foi um ponto que nos chamou muito a atenção. Eu não sei se faltou algum anexo, mas a documentação que foi encaminhada à Assembleia não tem o valor que o Estado almejaria arrecadar com a privatização da Codemig. Então, portanto, se eu não me engano, vocês estão prevendo 25 bilhões. No que vocês encaminharam, são 25 bilhões, são 10 bilhões do Fundo de Erradicação da Miséria, tem uma parte que é da venda da Folha, tem uma parte que é das isenções, das renúncias fiscais, a partir de 2029, 3,6 bilhões, acho que é isso mesmo. É, 3,3 bilhões. Mas, no plano de recuperação fiscal que vocês encaminharam à Assembleia, não tem o valor da privatização da Codemig. Isso altera muita coisa, porque, olha só, tudo que for pensado para nove anos é o preço da privatização da Codemig que o senhor apresentou. O senhor quer responder? Eu vou responder, sim. Eu reafirmo o compromisso de se utilizar os recursos auferidos com a alienação da Codemig, não só para a dívida. Nós temos restos para pagar de quase 14 bilhões de reais. Então, os passivos existentes para o Estado, a nossa avaliação, que seria necessário através da alienação da Codemig. Mas eu queria... Qual é a projeção da dívida após a amortização? Não, aí nós temos uma avaliação, porque, na realidade, você não paga... Não vai usar a privatização da Codemig? Como assim? Não é? Nós precisamos chegar no entendimento aqui. Bom, deixa eu fazer a pergunta. Não, eu estou respondendo a senhora. A utilização da venda da Codemig será utilizada para pagar passivos. Dívida, restos a pagar. Estou falando que o Estado não só tem problema de dívida. Ele tem outros passivos. E nós vamos, sim, fazer essas reduções de passivos. Então, dívida, que é uma negociação que ocorrerá com a União, restos a pagar, que é uma questão regional, é uma questão do Estado e Minas Gerais, vão ser utilizados. Os recursos da alienação da Codemig serão utilizados para isso. E isso está onde... Vamos lá. Não, isso está onde eu quero dizer sim. Não está nas informações que foram encaminhadas à Assembleia. Sim. Então, eu gostaria que o senhor encaminhasse as informações. É isso. É isso. Ele, não é? Mais do que ele. Bem, há outro ponto também. Na documentação que foi encaminhada à Assembleia, foi aquilo que eu falei, não consta a memória do cálculo, das receitas e despesas, apenas valores globais. O que me permite fazer exatamente essa síntese aqui, sobre reforma administrativa, inclusive. Como é que nós conseguimos ter acesso a essas planilhas completas, com memória? Porque no que foi encaminhado aqui não tem memória de cálculo. Pode encaminhar? Acho que a pergunta mais prática é essa. Pode encaminhar para a Assembleia? Pode, assim, até esclarecer, deputada. E aí, assim, a Fazenda que é que consolida todo o plano, da nossa parte, por exemplo, o anexo, o crescimento vegetativo, ele tem uma memória de cálculo. Ela foi encaminhada. O anexo A, são quatro páginas, traz toda a memória de cálculo, demonstrando como foi o comportamento de 18 a 21 e como as projeções foram feitas. Então, essa memória de cálculo, por exemplo, ela está aqui. Mas as demais não estão, secretário. Então, assim, receitas, despesas, muita coisa sem memória de cálculo. Então, eu estou fazendo um pedido geral. Porque, como a gente não tem todas as informações, aí nos permite fazer os balanços e avaliações nas nossas perspectivas mesmo. O outro ponto. Está previsto no projeto de lei 1.202, que é o da adesão, a autorização, adesão ao regime de recuperação fiscal, a autorização para a realização de leilões de pagamentos. Porém, no plano, nós não conseguimos identificar, de forma clara, a adoção dessa medida. O Estado pensa em adotar tal procedimento? Se sim, qual exercício financeiro? Pode nos enviar essa informação? Olha, eu apresentei aqui a redução dos restos a pagar. Foi apresentado aqui. Na sua planilha? Aqui, no seu PowerPoint? Sim, está também. Eu estou falando do documento para a Assembleia. O documento estava enviado, mas a gente pode esclarecer. Eu estou colocando para a senhora que, sim, a gente vai buscar utilizar os leilões reversos com o objetivo de otimizar os recursos. E aí, na projeção que eu coloquei aqui, na apresentação, a gente coloca os percentuais de redução ano a ano, com relação ao resto a pagar. Na apresentação do senhor aqui. Sim, mas aí eu não estou me baseando na apresentação do senhor. Eu estou me baseando ao que o governo encaminhou à Assembleia Legislativa. Para mim, estava contemplado. Mas, se não atendeu, a gente remete. Ok. Acho que é um dos últimos pontos. Pelo que eu percebi na leitura do material, do plano de recuperação fiscal, a redução de benefícios fiscais se refere apenas ao ICMS. e a lei complementar a 160 abarca somente o ICMS. A minha pergunta é o seguinte. E quanto aos demais benefícios fiscais, referente aos demais tributos, tais como IPVA? Vocês vão reduzir os benefícios para IPVA, por exemplo? Não, nós não temos previsão de redução dos benefícios de IPVA. Bom, para ir finalizando, eu ainda gostaria de saber como é que o Estado pretende alcançar 3,6 milhões por ano de redução na concessão de benefícios por aposentadoria. Eu pergunto isso e já vou explicar. Nós passamos um momento trágico da história da classe trabalhadora recente, que foi, no período do governo Michel Temer, de revisão de benefícios. E aí a situação foi catastrófica na retirada de direitos das pessoas. As mais humildes, com benefícios mais baixos. Como é que o Estado vai fazer essa arrecadação de mais de 3 milhões por ano? Não é isso, a previsão? 3,6 milhões por ano. Não é uma arrecadação, uma redução de despesas. Isso, redução de despesas. Ok, obrigado. Isso é um processo que existe dentro de um processo previdenciário. Vocês não conseguiram fazer isso ainda? Não, nós estamos fazendo. Nós começamos a fazer e vamos continuar fazendo. Então, esse ano, vocês reduziram a despesa em quanto? Eu não tenho aqui o número. Ano passado? Não, não tenho. Eu posso levantar para a senhora, eu não tenho o número. O que eu estou falando para a senhora, que esse é um processo que acontece dentro do sistema previdenciário. Identificar aposentadorias e pensões que são pagas indevidamente. Não há nenhuma retirada de direito de servidor, aposentado e pensionista. Por isso que eu estou perguntando como. Não há retirada. Isso é identificação de, por exemplo, o pensionista ou aposentado que não deveria estar recebendo o que recebeu. Isso, aliás, é uma coisa de quitar, no sentido de ter a visão de o dinheiro público ali sendo pago para a pessoa errada. Então, isso daí é uma questão que, vamos lembrar que 3,6 milhões por ano, em cima de uma folha de 26 bilhões de reais. É isso que a gente está falando. 3,6 milhões, em cima de uma folha de 26 bilhões. E aí não há, em nenhum momento, questão de revisão de direito de servidor, retirar de direito de servidor. Pelo contrário. O que a gente está falando aí é auditar os benefícios previdenciários. Se estão sendo pagos de forma legal, ok. Se não, serão retirados. O que faz parte dentro do processo de gestão previdenciária. Minhas duas últimas perguntas, ainda sobre essa questão tributária. A ampliação da receita tributária do ICMS e do ITCD será feita como? Aumentando? Nós vamos viver outro ciclo de aumento de impostos? Porque está previsto aumento da receita, não é? Com ações de receita. Não tem aumento previsto, senão estaria na nota técnica. O que são ações de receita, por favor? Por exemplo, uma fiscalização mais efetiva, melhoria das malhas que a gente tem hoje. Hoje não é feita uma fiscalização efetiva? Não, a gente aprimora todo ano. Eu acho que isso faz parte de um processo de administração pública. Todo ano você vai melhorar. E a gente entende que vai melhorar. A gente vai implementar sistemas novos. Então, a gente não poderia fazer isso sem aderir ao plano de recuperação fiscal? Não, a gente vai fazer. A gente vai fazer. A questão do regime de recuperação fiscal, porque isso, a gente está previsto, essas ações, e a gente inseriu dentro do regime. O piso da enfermagem não está no plano. Por quê? O piso da enfermagem é pago com complementação de recursos federais. Então, esses recursos que, inclusive, chegaram recentemente, porque eles vieram, fizeram um caminho tortoso de ir para a prefeitura antes de vir para o governo do Estado, então, eles não impactam, na verdade, as nossas finanças, ele é receita e despesa. Está bem. Bom, acho que são essas minhas considerações, presidente. Eu acho que, assim, foi muito difícil, porque o governo, aí eu quero agradecer ao secretário Gustavo Barbosa, à secretária Luísa Barreto, a paciência do presidente da comissão e dos trabalhos de hoje. Mas o que nós percebemos nessa discussão toda do plano? O plano não foi apresentado de forma bem estruturada. Foi muitas planilhas e notas técnicas, o que traz uma dificuldade para a gente compreender o todo desse plano. Eu acho que isso é proposital. Quanto menos a gente entender... O governo Zema, inclusive, fez esse balanço, quando ele diz, olha, queremos tirar da população o direito de decidir sobre privatização, porque é um assunto muito técnico. Então, a população, imagina, vai ter uma dificuldade de compreender. Então, sob esse viés de muito técnico, a forma como o plano foi encaminhado à Assembleia traz dificuldades para o entendimento, você tem que ir montando planilha aqui, planilha cá, com anexo, com a legislação federal. Não foi um processo bacana, foi um processo que as coisas não se esgotaram, inclusive, nessa audiência. Eu quero agradecer, presidente, secretário Gustavo, secretária Luísa, são essas as minhas considerações para esta audiência. Muito obrigada. Pela hora, presidente. Pela hora, sargento Rodrigues. Presidente, como prometi a vossa excelência, serei muito breve, é uma consideração só e duas breves perguntas. Vossa excelência, pode marcar aí? Não, serão gastos dois minutos, ok? Sim. Primeiro, nós tivemos um colega deputado aqui mais cedo, que disse o seguinte, olha, após os esclarecimentos dos secretários, os servidores vão retirando aquele temor. Eu falei assim, não estou acreditando nisso. O temor de ficar 11 anos de salário congelado vai ser retirado, porque ninguém aqui vai. Não tem nenhum secretário aqui que afirmou isso. Por outro lado, secretário, eu queria fazer só esse comentário, presidente, e duas breves perguntas. Pode ser para a Luísa ou para o secretário. O próprio Igor Eto, e depois sucedido pelo, então, o deputado Gustavo Aladares, já vinham fazendo tratativas com o comando da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, no intuito de encaminhar a essa casa um projeto de lei para cobrar a participação na saúde, um percentual de 3,2%, 3%, aos servidores militares e pensionistas do IPSM. A pergunta é, quando será encaminhado esse projeto com essa cobrança? Segunda pergunta, e finaliza, presidente, conforme disse. Conforme se depreende na análise, a ressalva apresentada no projeto de recuperação fiscal visa permitir renovações de instrumentos já vigentes no momento da adesão ao regime de recuperação fiscal. Tendo em vista a economicidade e maior eficiência das políticas públicas, está no plano, executadas de forma descentralizada, pretende-se ampliar o número de projetos e ações a serem desenvolvidos em parceria, quais sejam. FEMIG, Decentralização das Unidades de Prestação de Serviços de Saúde de Forma Direta da FEMIG, pela previsão de celebração de parcerias em 13 unidades entre os anos 2023 e 2024. Eu gostaria que esclarecesse que tipo de parceria é essa, se são com as OSCIPs, porque aqui não ficou claro. SEJUSP, Decentralização de 25 unidades socioeducativas da SEJUSP entre os anos 2023 e 2024. Demais parcerias com as organizações da sociedade civil de interesse público e organizações sociais, por meio de termos de parceria e contrato de gestão com o fluxo na Lei Estadual 23081 de 2018, que dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para a entidade do terceiro setor. Pergunta, como é que ficaria se são casos de semi-liberdade, se são centros de internação de menores que serão terceirizados, que serão privatizados no terceiro setor. E reafirmo, presidente, e colegas deputados e deputadas, o plano, falta muita coisa a ser esclarecida. Toda vez que um colega parlamentar pega aqui uma planilha, pega um, extrai um texto que está na própria análise e nas planilhas que foram apresentadas, a gente sempre tem que ir muito além. Então, a gente percebe aqui que está muito longe de se esclarecer. Mas eu confesso que, pelo menos, iniciamos o esclarecimento. Mas está muito longe de esclarecer aquilo que a gente precisava. Só espero que o presidente dessa casa cumpra conosco o compromisso que ele firmou, que serão feitas quantas audiências públicas necessárias for para que haja esclarecimento. Então, é o que eu peço ao presidente do poder para que se empenhe nisso. Porque o plano, por si só, na verdade, os únicos que pagarão essa conta são os servidores públicos do Poder Executivo. São os únicos que vão amargar perdas irreparáveis por 11 anos. Fica aqui, presidente. As minhas duas perguntas, o secretário fica à vontade para poder responder. A primeira, não há previsão. Sobre a primeira pergunta, não há previsão. Hoje não há previsão de encaminhamento do projeto. Deputado, até te peço desculpas por não ter maiores informações aqui agora. Eu acabei me concentrando muito no tema da audiência, mais especificamente, em regime de operação fiscal. Eu não estou com todos os dados aqui em relação aos modelos de OS e PPP, como eu gostaria de estar. Mas, de fato, há uma previsão. Nós já temos feito as OS no sócio-educativo, e o governo lançou, acho que foi, inclusive, tema de debate recente em audiência pública da Comissão de Segurança, a intenção do governo também de fazer PPPs no sócio-educativo. Quantas unidades de qual tipo? Eu peço desculpas. Vou pedir, já pedi aqui a assessoria, a informação, mas eu não estou com elas aqui de cabeça. Mas te informo tão logo, minha assessoria me responde. Eu peço desculpas. É parte do cansaço aqui, de não estar com todas as informações prontas. Agora serão feitas as perguntas pelas pessoas que fizeram a inscrição. Por favor, uma pergunta direta, todas em bloco, e logo após, os secretários irão responder. Bruno Figueiredo Viegas, presidente dos sindicatos e ascrivães da Polícia do Estado de Minas Gerais. Boa noite, presidente. Cumprimento aqui todos os deputados e deputadas presentes, meus colegas. Primeiro dizer que é um absurdo a gente não observar uma transparência, conforme os deputados esclareceram aqui, no envio desse projeto incompleto para que a população mineira possa avaliar. Por favor, já estamos na hora, por favor, formule a pergunta que eles irão responder. Formule a pergunta, por favor. Exatamente, deputado. Era justamente por isso, porque nós analisamos esse documento aqui e percebemos que aquele crescimento vegetativo, no que diz respeito à segurança pública, é de apenas 1,48%. Ou seja, a Polícia Civil, sou representante dos escrivães da Polícia Civil, tem 10 mil servidores. Isso equivale a, em nove anos, ter apenas 148 servidores. O governo do Estado está herdando uma segurança pública que é tida como a melhor do Estado. E a pergunta é a seguinte, vocês querem que a segurança pública de Minas seja equivalente àquela do Rio de Janeiro, onde houve o regime de recuperação fiscal, onde os servidores foram prejudicados e onde os servidores não têm motivação para trabalhar? Então, é essa a pergunta. Se vocês querem que o Estado de Minas, o povo mineiro, tenha segurança pública do Rio de Janeiro, com aquelas facções criminosas lá. Muito obrigado, presidente. Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente do Sindicato das Polícias Penais, dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais. Boa noite a todos os deputados, a secretária. Eu, como presidente do Sindicato dos Policiais Penais, hoje a Polícia Penal tem uma defasagem muito grande. Somos 17 mil policiais penais para 70 mil presos. E sabemos aí que vai ficar, em média, 55% do salário do servidor corroído. De um lado, tem os presos e a dignidade da pessoa humana. Eu queria saber se o governo, ele está preocupado com a dignidade dos policiais penais, com a dignidade humana daquelas pessoas que estão sendo custodiadas, porque, sem motivação, aquelas pessoas não... Os policiais penais não vão conseguir manter a ordem e a paz dentro das unidades. As rebeliões, elas vão acontecer. Os motins também irão acontecer dentro do Estado de Minas Gerais. Ou seja, o caos, ele está sendo instalado dentro do Estado de Minas Gerais. E eu queria saber se o governo, ele se preocupa com a dignidade humana, tanto os policiais penais que estarão enfrentando e passando essa dificuldade. Wander Tavares Gomes, diretor executivo de assuntos do interior do sindicato dos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Boa noite a todos, o qual cumprimento os secretários e os parlamentares presentes. Eu gostaria de saber, nesse projeto da recuperação fiscal, onde terá apenas duas parcelas de aumento de 3% ano que vem, e pelo nosso cálculo na segurança pública, nós já temos uma perda de inflacionária de 40% do nosso cálculo, contando a partir desse ano. Com essa projeção de nove anos, o que acontecerá com os servidores públicos? Gostaria de saber, se o secretário fizer esse estudo, o que esse impacto acontecerá com os servidores públicos, com esse achatamento de salários, se perderamos mais de 50% do seu ganho de compra. Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Muito boa noite. Vou formular a pergunta, mas, antes, tenho uma consideração em um minuto. O governo do Estado conseguiu uma coisa inédita em Minas Gerais. Dia 7 de novembro, tem uma paralisação do funcionalismo público do Estado de Minas Gerais. Isso é inédito. E quero dizer a vocês que não vai ser só o dia 7 de novembro. Quero perguntar o seguinte. O reajuste do piso de 2019 foi 4,17%. O governo não cumpriu. De 2020, foi 12,84%. O governo não cumpriu. Em 2022, 33,24%. O governo não cumpriu. E, em 2023, o reajuste do piso era de 14,95%. E o reajuste concedido foi de 12,8% para a educação. Mesmo com a legislação estadual, mesmo com a Lei nº 21.710, com a Lei Federal, nós já enfrentamos problemas no cumprimento do reajuste do piso. Quem nos garante, e aí eu quero dizer com muito respeito aos dois secretários, nós já nos conhecemos há bastante tempo, já participamos de mesa de negociação e já estamos nós, do Sindhute, escaldados com a postura do governo em relação ao piso salarial profissional nacional. Então, quem nos garante que, sem o regime de recuperação fiscal, o governo já nos deve esses reajustes de piso, que são do governo Zema, que nós receberemos reajuste de piso, sendo que o reajuste de piso sequer está previsto no plano que foi entregue à Assembleia Legislativa. José Alberto Coutinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. Boa noite, deputados e deputadas. Secretária Luísa Barreto, secretário Gustavo Aladar, Gustavo Barbosa, presidente da comissão. Eu represento os servidores do DR e do SEINFRA. Na verdade, não é uma pergunta que eu quero fazer. Primeiro, eu quero perguntar à secretária Luísa Barreto, na última reunião que a gente teve, o vice-governador prometeu um plano de carreira que nós íamos apresentar. Há quatro anos, nós estamos apresentando um plano de carreira. Ele prometeu que nos daria esse plano de carreira tão logo que fosse possível. Mas ele já sabia a proposta de 3% em nove anos. Três, depois três. Em nove anos. Por que ele prometeu isso, sabendo que não ia poder cumprir? E, depois, eu queria perguntar ao deputado e secretário de governo, Gustavo Aladar, se ele tem ciência que o DR está sendo transferido para a cidade administrativa, está esvaziando um prédio de 77 anos que está ali lotado e vai vender para quem? Pelo que eu estou sabendo, vai vender para o Salim Matar e transformar aquilo em um cemitério vertical. É verdade isso? Muito obrigado. Luzana de Assis Moreira, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Boa noite a todos. Eu queria perguntar se o poder de polícia vai ser privatizado dentro do sistema socioeducativo e onde estão esses estudos sobre a economicidade do sistema socioeducativo. Por quê? Desde 2021, nós temos um processo no TCE e outro no TJMG, onde não foi apresentado nenhum dado relativo a essa economia que eles tanto pregam no sistema socioeducativo. Não existe um estudo de economia, não existe estudo de impacto, não existe estudo nenhum para a implementação da congestão. Foi um ideal político que foi implementado. E aí eu queria saber se o poder de polícia vai ser privatizado e, se for, qual é o destino do servidor da segurança? Núbia Roberta Dias, diretora da Secretaria de Organização Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde Minas Gerais. Boa noite a todas as pessoas. Vou tentar ser rápida pelo avançar da hora. Mas é muito complexo o orçamento do Sistema Único de Saúde dentro do Estado de Minas Gerais. E eu gostaria de saber se dentro dessa reforma vocês têm a pretensão de separar o Fundo Estadual de Saúde do Fundo Único do Estado. Porque, quando se apresentam as contas, nós temos quase 58 bis que chegaram no Estado de Minas Gerais e estão dentro do grupo de orçamentos como se fossem despesas e contribuições do Estado de Minas Gerais. Lembrando que 90% do SUS é custeado pelo governo federal. Muito obrigada. Hugo René de Souza, presidente do Sindicato Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais. Boa noite, presidente. Eu quero agradecer porque, pela segunda vez em cinco anos, eu estou podendo dirigir a palavra ao meu secretário. Bom, o meu secretário, antes de fazer a pergunta, ele fez uma observação, ele respondeu a pergunta de uma deputada sobre o caixa do Estado. E aí ele disse que estava no relatório de gestão fiscal. Nesse intervalo, eu fui lá e dei uma olhadinha. Aí eu queria saber se é aquilo que está lá mesmo de 31 de dezembro, de R$ 32,720 bilhões no caixa geral e de mais R$ 3,33 bilhões em investimentos. Se foi isso ou se o relatório está errado. Bom, a pergunta que eu quero fazer é porque, com esses nove anos dessa crueldade que se vai fazer com o servidor público, algo em torno de 150 mil servidores lá no nono ano vão estar recebendo abaixo de um salário mínimo. Essas pessoas vão morrer de fome. E existe previsão para essas pessoas, para esses servidores e essas servidoras, aposentados e nativos. 150 mil famílias, eu estou dizendo. Eu não vi e não ouvi ninguém falar absolutamente nada sobre isso. Obrigado. Jonas Pinheiro de Araújo, diretor de assuntos sindicais e sociais do Sindicato Servidores da Justiça de segunda instância. Boa noite, senhores deputados, deputadas e demais servidores. A minha pergunta, antes dela, vem de uma constatação do presidente da Assembleia, o deputado, o presidente Tadeu Matheus Leite, a respeito de que, disse ontem, de que o plano não vai trazer recuperação financeira, econômica do Estado de Nandirais daqui a nove anos. Pelo contrário, tende a piorar. E aqui foi dito que pode chegar a 210 bilhões ao final de dez anos. A minha pergunta que é, ao interesse do governo federal, através do Ministério da Fazenda, foi suscitado isso publicamente através do site do Ministério da Fazenda, foi colocado aqui de interesse de alterar a lei cumprimentar 159. Por que que o atual governo não tem interesse com a partir dessas manifestações vindas do Ministério da Fazenda, através da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, de, com base nesses interesses de alteração da lei cumprimentar 159, não fazer um plano a partir dessas premissas e não com base numa premissa de atual regime de recuperação fiscal, que é a 159, que testa tanto retrocesso, não só os servidores, como o patrimônio público de Minas Gerais e a possibilidade de investimento e desenvolvimento de Minas Gerais. Essa é a minha pergunta. Por que é que esse atropelha de trazer um plano com base na atual lei cumprimentar do regime de recuperação fiscal, enquanto que há o interesse do Ministério da Fazenda de fazer alterações nessa lei cumprimentar 159? Por que é desespero de fazer esse atropelo aqui nessa Hebreia de Minas Gerais? Obrigado. Uma palavra ao secretário para as respostas. Eu vou começar a responder porque acho que a maior parte das perguntas são da pauta de pessoal. Então, vamos lá. Com relação à pergunta do Bruno Viega sobre o crescimento vegetativo, Bruno, o que é trazido ali, o crescimento vegetativo, ele diz respeito ao crescimento da despesa de pessoal em virtude de promoções e progressões. O crescimento vegetativo trazido ali, ele é o método de cálculo que o governo utilizou e se utiliza para as projeções de despesas de pessoal constantes no plano. Ele não é nenhum tipo de limitação, ele não é balizador de contratação, ele não é balizador de concurso. O crescimento vegetativo, que são essas promoções e progressões que os servidores recebem ano após ano que impactam no crescimento natural da folha, ele é, e vem sendo mesmo na base de 3% de média, isso é até explicado porque os servidores que já se aposentaram, eles não têm promoções e progressões. Então, quando a gente vê o crescimento vegetativo, ele é sobretudo impactado pelos servidores da ativa quando recebem suas promoções e progressões trazidas na carreira. Isso não diz respeito em nada à política de contratação, a concurso público, isso não traz limitação, esse número não é de maneira alguma qualquer teto ou parâmetro do plano, senão o parâmetro do cálculo de despesa de pessoal. Os concursos públicos continuarão a ser realizados na lógica que nós temos de recomposição da força de trabalho enquanto estivermos acima dos limites da LRF, recomposição da força de trabalho na saúde, segurança e educação, que é onde podemos fazer, considerando sempre, porque é assim que a lei determina, o quadro de setembro de 2015. Com relação à pergunta do Jean Carlos, falou da polícia penal, Jean, a gente, obviamente, está considerando todas as questões, queremos trabalhar a dignidade para todos os servidores, todos os servidores são fundamentais para a gente, faz um trabalho imprescindível, a gente já está agora em discussão em relação à lei orgânica da polícia penal, acho que temos muito a evoluir nessa discussão, então, tenho certeza que, a partir das nossas discussões e debates tornando a lei orgânica, nós vamos conseguir aprimorar. O Vander fez uma pergunta mais genérica sobre o que acontecerá com os servidores. A nossa vontade e desejo é avançar cada vez mais, o que eu coloquei aqui ao longo dessa audiência e venho aqui reforçando, que hoje, se a gente não avança mais, não é por conta de regime de recuperação fiscal, se a gente não avança mais é porque as nossas condições fiscais não permitem, porque o nosso caixa eventualmente não permite, então, a nossa vontade é de continuar sempre a avançar. A gente acredita no servidor público, a gente valoriza o servidor público e queremos conseguir avançar cada vez mais. Denise trouxe aqui discussão do piso. Bom, Denise, acho que é sabido por todos nós, você falou do governo não cumprir os reajustes do piso. Eu acho que é muito claro já o posicionamento do governo, inclusive externado nem em pedido judicial, da compreensão de que o piso é proporcional às horas trabalhadas. Acho que essa é uma discussão, sabemos da discordância do sindicato, respeitamos a discordância, mas acho que também é o posicionamento do governo. acionamos a justiça nesse sentido e nós continuaremos a garantir o piso proporcional. O que garante isso? Até falei aqui hoje, a lei de orçamento anual que nós mandamos para a Assembleia, embora não estivesse previsto no plano, ela prevê o reajuste do piso da ordem de 6%. Então, o governo vai continuar a cumprir o piso dentro da nossa compreensão de proporcionalidade do piso em relação às horas trabalhadas. Eu tenho certeza, você já sabe, a gente já se conhece de muito tempo, os compromissos que a gente faz, a gente busca cumprir todos eles. José Coutinho fez algumas observações aqui em relação ao DR. José Coutinho, você falou da reunião que nós fizemos, acho que tem pouco mais de um mês, duas semanas? Desculpa. Com o vice-governador, em que ele afirmou a vontade dele, ele não mentiu, hora nenhuma, e de aprimorar o plano de carreira dos servidores do DR, que efetivamente é um plano de carreira muito ruim, nós já conversamos isso algumas vezes, então, logo, o Estado reúna condições legais para fazê-lo. O que falta ao Estado hoje é estar abaixo do limite da lei de responsabilidade fiscal. O plano não interfere nisso hoje, o nosso impeditivo não é plano de recuperação fiscal, o nosso impeditivo é a lei de responsabilidade fiscal, o governador fez esse compromisso, de fato, um compromisso, não é uma mentira, ele fez esse compromisso junto ao senhor e estava lá. Em relação à transferência para a cidade administrativa, o senhor fez até perguntar ao secretário Gustavo, depois eu deixo que ele me complemente, eu, obviamente, sei da mudança para a cidade administrativa, porque estamos coordenando isso, mas falar de forma muito tranquila que a venda do imóvel é feita por processo licitatório concorrencial, o governo não vai direcionar imóvel nenhum a nenhuma pessoa, todas as vendas e alienações de imóveis que fizemos ao longo de todos esses anos foi por processo concorrencial, quem paga mais leva o imóvel, e esse é nosso plano também, no caso, imóvel do DR. A Luzânia fez uma pergunta em relação à sócio-educativa, até me dá a oportunidade, o deputado Sargento Rodrigues saiu de falar quais são as duas PPPs que eu não sabia aqui de cabeça, peço desculpa, nós estamos tratando de duas PPPs, Betinha e Santana do Paraíso, previstas, inclusive com aporte de recursos federais, sendo 70 vagas de internação e 20 vagas de internação provisória, cada uma delas, a gente sabe, dentro do modelo de cogestão que nós rodamos com as OES, o poder de polícia foi todo preservado, acho que as discussões em relação ao modelo de PPP, obviamente, podem sempre amadurecer, eu fico aqui à disposição, é uma discussão, obviamente, que envolve também, no caso da PPPs, CEINFRA, que é nosso órgão responsável pelas concessões e parcerias, e a CEJUSP, como detentora da política pública, e aí a gente fica à disposição, tanto eu, quanto CEINFRA e CEJUSP, para aprofundarmos essa discussão posteriormente. Núbia, fez uma pergunta aqui sobre o Fundo Estadual de Saúde e ele migrando com o Fundo Único do Estado, eu te confesso que eu não compreendi plenamente a sua pergunta, eu vou tentar fazer aqui o esclarecimento mais genérico, mas depois eu quero entender para te esclarecer melhor, os recursos recebidos do Fundo Estadual de Saúde, todos têm sido aplicados em políticas de saúde, a gente tem, como eu coloquei aqui, o cuidado muito grande, tanto eu, quanto o secretário Gustavo, de fazermos reunião com o secretário Fábio e também com as indiretas, para garantir a plena aplicação dos recursos de saúde. Então, a gente vem evoluindo nessa aplicação dos recursos de saúde, buscando fazê-los no pago, como eu coloquei aqui, não só no empenhado. Ano passado, ficamos perto dos 12% no pago, por conta de uma receita adicional no finalzinho do ano, que não nos permitiu ter tempo de execução. Em 2021, cumprimos mais 12% no pago, e aí a nossa intenção é continuar cumprindo esses recursos de saúde dentro da aplicação esperada. O Hugo, do CINFAS Físico, fez uma pergunta sobre caixa, que eu vou deixar o secretário Gustavo, e fez uma pergunta sobre salário mínimo. Eu te confesso, Hugo, que eu desconheço suas projeções de 150 mil servidores, considerando os nossos 600 mil servidores, entre ativos e inativos, ficarem abaixo do salário mínimo, até porque a gente está falando aqui, e eu reforço o nosso compromisso, os servidores da educação, só eles somam mais de 400 mil, desse universo de 600 mil servidores, e todos eles terão o direito ao piso. dentro da massa salarial, eu não consigo ver esse seu cálculo de 150 mil, depois pode me apresentar, por favor, vai ser um prazer entendê-lo. Eu, infelizmente, reconheço, e aí é uma impossibilidade nossa legal de resolver isso hoje, que existem servidores, e aí está aqui o senhor Zé Coutinho, do DR, que sabe que a gente tem servidores hoje no Estado que efetivamente tem salários em carreira inferiores ao salário mínimo, é uma situação que a gente reconhece que existe e que nós reconhecemos que é absolutamente inadequada, se a gente hoje não resolve, é porque a gente não pode, por conta de lei de responsabilidade fiscal, o que acontece quando essas pessoas recebem abaixo do salário mínimo é que o Estado não pode alterar o plano de carreira, o que ele faz é uma complementação em folha, então, em folha, e aí só explicaram, o cara do B está falando assim, na saúde, não, isso sempre de forma proporcional, proporcional o salário mínimo às 40 horas trabalhadas, é feita a complementação, porque é isso que a lei também nos orienta, é feita a complementação em folha, é um adicional pago, isso gera distorções na carreira, isso não é o ideal, no caso dos servidores do DR, inclusive, quando os demais servidores receberam recomposição de 10%, eles não recebem porque eles não alcançam o salário mínimo, mas é uma situação que nos casos em que conhecemos, e eu não vejo 150 mil pessoas, infelizmente, essa tratativa que a lei nos permite adotar, queremos evoluir mais, como eu coloquei o senhor Zé Coutinho até do compromisso do vice-governador, no caso do sindicato do DR, que apresenta essa situação absolutamente inadequada. Com relação à última pergunta do Jonas, que é do sindicato da justiça de segunda instância, Jonas, acho que a gente apresentou bem aqui, e acho que essa foi, eu estava até olhando aqui, era o primeiro slide, a apresentação do secretário Gustavo, o plano, ele não visa o pagamento da dívida em nove anos, o que o plano visa é uma melhoria nas nossas condições imediatas de pagamento da dívida, para que o Estado possa se reestruturar e ter finanças mais saudáveis para avançar em políticas públicas, para avançar em despesas de pessoal. Com relação às alterações que foram anunciadas pelo governo federal em relação à lei complementar do plano, que não é só 159, depois 159 já teve a lei complementar 178, que já trouxe uma série de mudanças e traz, na verdade, um modelo muito mais adequado que o da lei complementar 159. Essas alterações, embora tenham sido anunciadas pelo governo federal, ainda não foram consolidadas em um projeto de lei e não foram enviadas ao Congresso. Então, a gente tem dificuldade de opinar, porque, muito embora daquilo que foi anunciado, a gente consiga perceber uma série de possíveis avanços, é difícil fazer avaliação sem ter o texto em mão, e nós não temos o texto em mãos. Então, a gente precisa, efetivamente, para falar de forma mais fidedigna de ter o texto em mãos, o governo federal anunciou, mas ainda não enviou esse projeto de lei ao Congresso Nacional. Desculpa falar rápido, mas eu estou tentando aqui ir direto aos... Vai lá. Bom, ficou uma resposta ao senhor Hugo do Sinfaz Fisco. Com relação ao saldo de 31 bilhões, na realidade, é o saldo de todo o Estado. Os poderes todos estão lá, o Fundeb está lá, SUS está lá, convênios da União, vale operações de crédito, bloqueios judiciais, enfim, tudo ali está dentro. Não é um caixa disponível, e resta a pagar, que eu esqueci de colocar. Então, é só explicando que aquela composição daqueles valores de 31 bilhões, sim, são eles que estão lá constando, esses valores são distribuídos de acordo com o que essas despesas são colocadas, não é caixa livre. Só respondendo ao senhor. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto